Uma das maiores edições que esse grande artista nos traz é que aonde ele vai, ele leva o nome da Bahia. E vocês aqui de Floripa podem ter certeza que aonde eu for, eu levo Floripa dentro do meu coração. Saúl, posso te mostrar uma coisa daquela que a gente estava conversando, do negócio da raiz mesmo? Quer sentir? Quer sentir qual é a nossa? Vou mostrar pra ele. Sou vagabundo, eu confesso, a turma de 71, já rodeio o mundo, que nunca pude encontrar. Lugar melhor pra um vagabundo, que o rio a ver a mar, quando olhava o piavá, só brinava e revanjá. Que foi que me deram pra levar, pra dona Janaína que é sereia do mar, dente de osso, laços e fitas. Pra dona Janaína que é moça bonita, é moça bonita, café na cama eu gosto, Com suco de laranja, com suco de laranja, mamão e um piavá em cima da mesa. Amanhã quando você, quando você for trabalhar, tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira, salve amor, salve amizade, a malandragem é a capoeira. Pra finalizar, na capoeira, sou vagabundo, eu confesso, salve as aranhas, salve florida. Aplausos 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 Aplausos